Oi, gente! Fiquei alguns dias sem responder vocês por causa dessa correria louca de trabalho e de desapegos e tudo mais e tudo menos. Gente, eu lavei meu cabelo ontem, deixei secar natural, ó. Adorei o resultado. Vocês gostaram também? Mas eu sinto muito, mas eu vou apagar a luz, faço poder economizar a luz. Tá vendo o cara? É melhor deixar só dar ring light. A luz aí de vocês aumentou também? Porque aqui, não, aumentou a água, aumentou a luz. Agora vocês vão enjoar de mim de tanto vídeo que eu vou postar. Eu tenho muita coisa pra mostrar. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que a Anitta usava um perfume chamado Alaia, da marca Alaia? Eu já fiz um resenha pra vocês, mas eu fiz do... da Mostras. Dessa vez eu fiz do perfume. Olha que chique, vem com selinho, tudo. Esse daqui, gente, eu comprei lá na Pequi Perfumes. Eu comprei, não é patrocinado, não tem nada a ver, tá? Eu comprei lá mesmo, ó, a caixinha assim, Alaia, de 100ml. Feliz, essa luz tá me dando reflexo. Pera aí. Tá dando sombra. Tá vendo? Comprei Alaia. Ele é super chique. A caixa é simples, mas é chique. Aí é pretinho aqui, ó. E o frasco é bem, bem de ma glass. Você acha que é uma bomba, gente, mas não é bomba, tá? Sabe o perfume que parece muito com ele? O violeta e não sei o que lá da 214 da Boticário. Pra mim é igualzinho. Tem um couro, mas não chega a ser um couro masculino. A borrifada dele é ótima. Assim, ele é um perfume, eu vou ser muito sincera pra vocês, que eu passo ele, passo algum tempinho, eu não sinto mais o cheiro dele. Porém, qualquer lugar que eu vou, eu falo, nossa, tá cheirosa, que perfume é esse? Eu falo, é a Laia, é o perfume Caneta. Eu sempre falo isso. Quem detesta Anitta, você nunca vai passar perto desse perfume, né? Ele é bem carinho, tá? Mas lá eu consegui com preço em conta. Mas vocês podem comprar em qualquer outro lugar que vocês acharem ou quiserem, comprar amostrinha ou comprar decante lá na minha lojinha do Shopee, tá? Pra poder conhecer esse perfume de 1ml, 2ml ou 5ml. Eu vou procurar aqui. Tem outras versões desse Alaya, tá? Esse é o Alaya Aldeparfam, mas eu sei que tem outros Alaya. Tem um Alaya transparentinho. O cheiro dele é divino, gente. É divino. É bem de diva, poderosa, meio que abusada. Porém, é... Não fixa tão bem assim, não. Não fixa bem, não exala tão bem, entendeu? De 10ml, 140 reais. É mole? Vamos lá. É um perfume de couro, tá vendo? Feminino. Foi lançado em 2015. E quem sabe a gente usando ele, a gente tem a sorte dela, né? As notas de topo são pimenta rosa, que dá pra sentir uma coisa mais adocicada. E ar da montanha. Não lembro como é que é o cheiro de ar da montanha. Depois vem peônia, frésia e rosa. Geralmente, eu adoro perfumes que tem essas notas. Peônia, frésia e rosa. E de fundo vem couro, violeta e almíscar. Se eu não me engano, o da Boticara chama violeta e sândalo, tá? Lembra bastante, bastante mesmo, tá? Na minha opinião, deixa eu ver se alguém aqui na Fragrante... Que eu tô olhando na Fragrante, gente. Eu não sou perfumista e nem quero fingir que sou. É ninguém achou, não. É uma coisa mais minha mesmo, tá? Mas é um perfume elegantérrimo, tá? Eu vou desapegar dele, desse frasso, porque eu comprei mais de um, né? Pra poder fazer desapego. Na verdade, esse que tá abertinho, eu vou vender, porque aí eu consigo vender mais barato. O lacrado sempre é mais caro. Então, o lacrado eu vou deixar pra poder fazer os decantes. Esse daqui eu vou vender. Quem quiser comprar a vista no Pix, as coisas assim, entra em contato comigo lá no Instagram, que aí a gente negocia por lá. Se não quiser comprar mais dividido, coisa assim, eu crio um anúncio pra você na Shopee, porém eu coloco a taxa mais da Shopee, tá bom? Coloco a taxa e o valor do frete pra poder levar no Correios. Se pra você for tudo bem, tranquilo também, tá bom? E se você quiser conhecer antes, é só ir lá na minha lojinha Shopee também que temos, tá? Tô parecendo propaganda, né? Compre os perfumes, conheçam os perfumes, mas é bem demagrado, bem gostoso mesmo. Conheceu esse perfume, era curiosa nele, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.